E tome forró, sucesso em do Brasil graças a você, pica amor, alimão do forró, o rei do forró capixaba Fica amor, por favor, não disseram, fica junto que contigo me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor que me atrasa, só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem, vai lá, vem dançar o sol de cor, bom demais ter você comigo, amor, amigo Te pegar, te abraçar, te encher de beijo, só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor E fica amor, por favor, não disseram, fica junto que contigo me amarrou E pois teu cheiro, teu sabor que me atrasa, só não é bom quando você diz que vai embora Vem, vai lá, vem dançar o sol de cor, bom demais ter você comigo, amor, amigo Te pegar, te abraçar, te encher de beijo, só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor Fica amor Tchau, tchau.